E por falar em transporte público imprudente, a empresa Companitur terá até o dia 24 de fevereiro para prestar esclarecimentos sobre a qualidade do serviço prestado. A gente está acompanhando essa novela desde o comecinho do novo contrato. Primeiro prazo venceu ontem, mas a concessionária alegou que não teve tempo suficiente para passar as informações, já que o que foi solicitado era muito detalhado. Bom, esse pedido de esclarecimento foi feito após esse caso aí que a gente está vendo. Quando o eixo traseiro de um ônibus se soltou no primeiro dia do mês de fevereiro. Olha só como é que ficou o ônibus, né? Na teoria, um ônibus seminovo, já com a nova pintura da Companitur do Sistema Prudente Urbano. Bom, no documento são solicitadas também informações sobre as condições dos demais veículos que operam na cidade e também dos itinerários que estão sendo cumpridos. Prefeitura aguarda agora os laudos periciais para apontar se a empresa será mutada por negligência ou não devido a esse acidente que eu te mostrei agora.